Vamos lá. Marcos Barola. Belo chapelão, irmão. Gostei. Professor Glebe, sou da turma 15. Seja bem-vindo, é uma turma mais nova. E já conseguiu uma porceria para começar a fazer perícia mesmo antes de receber o certificado? Marcão, parabéns. Parabéns. É isso que a gente quer, gente. É muito bom que você faça isso pelo simples fato de já distribuir todo o seu material. Muito bom. Parabéns. Andréa Campos, 76. Vamos lá. O advogado do banco de um processo em Minas impugnou a coleta virtual porque não sabe se o documento que chegará em mim será o mesmo da coleta. Você já deve ter visto, Déia, a aula de coleta que nós temos lá no curso completo. Eu, com o advogado, com a parte lá, tudo bonitinho. Você viu que eu filmei tudo ali bonitinho? E todas as assinaturas que a pessoa fez. A Juliana fez, que era a nossa periciana. E todos os documentos que ela fez foram ali filmados. Então, o que você vai dizer? O advogado tinha que impugnar alguma coisa, minha querida. Mas essa é uma impugnação, desculpa, totalmente infantil. Porque como perito, o que você diz? A coleta foi gravada. Atestou-se o referido documento. Quando encaminhado através de correio até nós, chegou, foi feita a conferência conforme a coleta e a sua imagem. Houve, obviamente, toda a confrontação. E realmente eram os documentos. E em cima disso foi feito o trabalho. E lembrando que o perito, Andréa, tem fé pública. Se você falou que realmente o documento chegou para você, minha querida, ele chegou. Você tem fé pública. Tá bom? Rodrigaço! Por isso o perito nomeado deve garantir que a cadeia de custódia dessa coleta seja preservada. Caso haja algum comprometimento desse procedimento, a coleta pode ser invalidada. Obrigado, Rodrigão. Eu não uso o termo cadeia de custódia. Tá certo? Haja vista que isso é no penal, que é utilizado. Eu não uso por esse motivo, Rodrigão. É mais simples. Tá bom? Mas o termo aqui também é usual no dia a dia, meu querido. Que legal, hein, gente? Vocês são top, hein?